Na noite de domingo, 16, policiais militares que encontravam-se no turno de serviço, quando foram informados de que na rua Cataguases, bairro Interlagos, em um lava-jato, havia grande número de pessoas fazendo uso de bebida alcoólica e interrompendo o fluxo de trânsito na avenida Prefeito Alberto Moura, todos descumprindo o decreto municipal que proíbe a aglomeração de pessoas e determina regras sanitárias de contenção à pandemia de COVID-19. Já no local da denúncia, os policiais deparam com cerca de 600 pessoas, aglomeradas tanto no interior do lava-jato, quanto em via pública, sendo feita, imediatamente intervenção para despessar as pessoas e interromper o evento. O proprietário, do local, e responsável pelo evento show de pagode, de 24 anos foi identificado e abordado, e não apresentou alvará de funcionamento. A Guarda Civil Municipal foi acionada, e lavrou um alto termo notificando o autor por descumprimento do decreto municipal. O autor foi conduzido ao posto policial, onde foi lavrado um termo circunstanciado de ocorrência pelo crime de infração de medida sanitária preventiva. Com plantão regional 24H e 25 graus...